Se tem uma coisa que as viagens de Oden podem fazer é mostrar o quão grandioso o mundo era em sua época. Um período que vem agora em contos, antigas memórias e lendas. E esses fragmentos é o que podemos talvez confirmar algumas coisas, como o possível nono membro dos Piratas Rocks e o poder absurdo de Gold Roger, que para ser sincero, eu como fã não consigo mensurar o nível desse monstro. São muitas interações para se analisar e muitos segredos a se revelar. Quer saber quais são? Então se liga e vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio foi esse? Fala a verdade. Que confronto de lendas foi esse que tremeu até a tela da sua televisão. O celular chegou a cair no chão, tenho certeza. Gold Roger é um monstro absurdo. E nas entrelinhas de todas as cenas desse episódio, você vai notar que realmente ele faz coisas que ninguém já fez dentro da série. Assiste até o fim porque está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritão que é Mangaláctico, dispara o like. E agora com vocês todos os segredos de Opice 965. Bom, nosso episódio abre com o Shogun Sukiaki, que estava gravemente doente e queria que seu filho Oden fosse o seu sucessor. No entanto, devido a ausência de Kozuki Oden dentro do país de Oano, Orochi que estava trabalhando para o Shogun acabou sendo indicado por ele como um substituto até a volta de Oden. O grande detalhe é que Orochi ocultava o seu sobrenome, Kurozumi. Desde sempre, nem mesmo Yasu sabia desse detalhe no período em que trabalhou com ele. Nesse momento, nós aprofundamos um pouco mais nas histórias e na origem de Orochi. O clã Kurozumi foi caçado por todo o ano por traição e Orochi ainda era jovem e só encontrou ofensas contra ele e acabou vivendo fugindo por algo que ele não fez, mas que carregava no nome. E em mais um dia de fuga, ele se esconde em um velho templo e é onde acaba encontrando dois velhos integrantes do clã Kurozumi que decidem trazer Orochi para o lado deles e assim iniciar um grande plano de levar os Kurozumi ao topo novamente. Ficamos sabendo que tudo que Orochi passa desde criança é por conta do seu avô que tentou dar um golpe e se tornar o novo Shogun do país de Oano. Naquele período, o pai de Sukiaki não podia ter filhos e os outros daimios das famílias ficaram ansiosos que talvez pudessem suceder ele como Shogun e o ancestral Kurozumi decidiu envenenar todas as famílias e fazer com que morressem em formas de conflitos e ninguém desconfiasse de nada para que somente ele sobrasse e assim sucedesse o trono de Shogun. Mas então o impossível ocorreu, Sukiaki nasceu e isto acabou arruinando os planos e a família Kurozumi. O ancestral teve que cometer o sepuku e todos os membros do clã se tornaram renegados em qualquer lugar do país. Deu ano, vale notar que a velha molda a história para Orochi achar que seu avô foi na verdade assassinado ou forçado a cometer o sepuku para que ele sentisse ódio e raiva da família Kurozumi. Eu até entendo que Orochi possa ter esse sentimento, pois ele paga algo que não fez. Ninguém nasce mal, mas Orochi nasceu com algo que não faz parte das consequências desta guerra de famílias. Ele era ganancioso e ao ouvir que poderia se tornar Shogun, abraçou o seu lado sombrio e foi ali que ele ganhou o seu fruto mítico, a Yamata no Orochi. O legal aqui é que ficamos sabendo os nomes das famílias mais importantes do país de Wano e parece que a linhagem Amatsuki vive sim em Wano desde os 800 anos de Toki. Eles sempre estiveram lá. Grande destaque que todas as famílias possuem Lua em seu nome com exceção de Kurozumi que significa Casa do Carvão Negro. Bom, Orochi prometeu se vingar de Oden e Sukiyaki enquanto queria retornar o nome do clã Kurozumi em direção ao topo. E para isso ele decide por fim unir forças com a velha que curiosamente era a antiga usuária da Manemane no Mi a fruta da imitação que atualmente pertence ao nosso querido Bon Clay ou Bon Chan que está em Peldau. Eles então começam a fazer os preparativos para que Orochi se torne o Shogun e a velha se valendo dos poderes da transformação do seu fruto começa a maquinar junto com Orochi chegando até mesmo ao ponto de se transformar no próprio Kouzuki Oden e indicar Orochi a seu pai como sendo seu irmãozinho. Eles querem dinheiro para conseguir juntar armas e terem um exército. Vale notar que o Sukiyaki na sala dando a benção para Orochi assumir o seu posto pode até mesmo ser a velha e que o verdadeiro Shogun ainda não morreu e pode ter acabado quem sabe preso. Se lembrem que o dublador de Hitetsu é o mesmo de Sukiyaki. Isto é uma grande dica pois dubladores não repetem vozes de personagens pelo menos não no mesmo arco. Então creio que o Shogun ainda possa sim estar vivo até nos dias atuais do ano. Dois detalhes muito importantes aqui sobre a Akuma no Mi, a Mani Mani no Mi da velha. A primeira é que para se transformar em alguém até onde sabemos você deve tocar esta pessoa e para voltar a sua forma original o usuário deve tocar com sua mão esquerda o seu rosto. Só que a mulher não toca o rosto com a mão esquerda para voltar a sua forma de velha e nem mesmo faz isso em todas as outras transformações quando se apresenta para Orochi. Muito menos quando se passa por Oden para dizer que Orochi deve ficar no seu lugar. Ou ela dominou o fruto a tal ponto que não precisa mais fazer isso ou talvez seja algo encenado por Boncley atualmente. Uma coisa é certa para copiar alguém sim deve se tocar esta pessoa e convenhamos que se você pode se transformar em qualquer pessoa que você já fez isso é muito fácil de chegar perto de pessoas importantes. Agora a parte que se destaca aqui é que ela ficou muito tempo fora e a sua identidade diz ela que não importa. Só que ela se transformou em Chique o Leão Dourado. Ou seja, essa usuária tocou essa féria em algum ponto e para isto ter acontecido pode ser que ela sim era um membro remanescente dos Piratas Rocks. Esse flashback de Orochi aconteceu próximo ao nascimento de Momonosuke 28 anos atrás e pode ter ocorrido antes mesmo da guerra de Eddie entre o Leão Dourado e o Roger. Sabemos que essa usuária morreu porque a fruta está atualmente com Boncley. Mas se pegarmos o fato do Barba Branca dizer ao Deng que de alguma forma seu país ainda era entre aspas livre por não ter vínculos com o governo mundial começa a se moldar de porque o dragão Kaido veio a montar base no país dos samurais. Ali ele não teria problemas com a marinha ou com garpe e sem Goku. E é bem provável que esta velha sendo uma ex-integrante dos Rocks que contatou Kaido e ofereceu aliança com ele liberando o ano para que o lugar virasse a base do futuro Yonko. Agora se pegarmos e analisarmos um pouquinho mais Orochi bom, ele cresceu na pobreza por razões desconhecidas para ele próprio que estavam completamente fora do seu controle. E continuaria assim até conhecer esta bruxa que o incentivou a seguir o mesmo caminho que o seu avô fez. Orochi tem uma construção para lá de interessante. Ele tem uma família horrível que serpenteia alta a sociedade. E seu avô sim, era um vilão que falhou em seu plano por conta do nascimento de Kozuki Sukiaki. Sua família é tão horrível quanto Orochi atual. Mesmo que Sukiaki e Oden não tenham feito nada de errado com os Kurozumi mesmo assim Orochi os apunhalou. A traição corre na linhagem de Orochi. E Orochi também está sendo claramente manipulado pela velha bruxa que provavelmente pode sim ser o nono membro da equipe dos Rocks a ser confirmado porque até agora temos oito nomeados. Zibak, Kaido, Big Mom, Barba Branca, Silver Axe, Chique Leão Dourado, Jon e Oshoku e futuramente Miss Bakkin e Shaq podem ser confirmadas porque as duas navegaram há 40 anos atrás e tem ligações curiosas. Maravilhosamente isto nos daria 11 membros emblemáticos para os Rocks assim como Barba Negra e talvez Luffy devem ter no fim da sua luta final dentro da série. Bom, no quarto ano após a partida do Oden, 26 anos atrás, os piratas do Barba Branca estão em alto mar e percebem uma movimentação em uma ilha próxima. Peixes correm em disparada. E galera, a única coisa que pode ter causado esses animais correndo para longe é aqui do Conquistador claramente do Roger. Olhem a distância da ilha para o navio do Barba Branca e tentem mensurar o poder desse monstro para conseguir um alcance desse utilizando sua intimidação por Haki. Barba Branca decide então averiguar o que se passa nessa ilha. É bem legal que esta ilha é idêntica a que você acha na capa colorida do capítulo 140 do mangá. Achei de veras curioso isso. Bom, no centro da ilha temos os piratas Rogers que acabaram de derrotar alguns marinheiros. Roger diz que não é divertido lutar contra esses fuzileiros navais que se quisessem derrotar ele era melhor chamar o Garp ou o Sengoku que nos diz aí sobre o nível de força dos dois. E eu adoro essa cena porque os piratas Rogers parecem durões e intimidadores. Shanks está nesse ponto utilizando os dois chapéus, o de palha e o de Roger. Ele é claramente o favorito ali do capitão sem dúvidas. Mas temos também um jovem Bug que realmente parece útil nesse ponto porque ele é o batedor dos piratas Rogers. Talvez o mirante, aquele que localiza ameaças e avisa o seu capitão. Roger sabendo que ele não viveria muito tempo ao ouvir que Barba Branca se aproximava decide lutar uma última vez contra o seu grande rival. E esta cena é fantástica porque os piratas Rogers nesse ponto parecem tão intimidadores como os piratas do Ruivo são na atualidade. Mas eis que temos então o Dane desembarcando antes de todo mundo e correndo pela ilha para conseguir enfrentar aquele que ele ouviu falar, o tal de Roger. O Dane acredita que tudo que ele precisa fazer é somente roubar o tesouro desse pirata. A tripulação do Barba Branca até tenta detê-lo. Mas ele em frenese e sem qualquer conhecimento de quem se encontrava no centro da sua ilha e a sua frente ignora. Ele até derruba alguns piratas aleatórios. Mas eis que surge à frente de Oden duas muralhas dos piratas Rogers. Rayleigh com sua sempre presença que quebra a quarta parede. E Scoper Gaban que curiosamente utiliza dois machados para conseguir lutar como arma. Os dois se preparam para fazer o samurai em pedaços quando um preocupado Roger surge. Porque ele estava com medo que seus homens pudessem se ferir e diz que ele cuidará daquilo. Roger é o Luffy sendo idiota como sempre. Ele só queria lutar em primeiro lugar. Roger fica muito feliz em ver o samurai Oden e manda um belíssimo de um ataque. Uma nota mental para guardar. Esse é o primeiro ataque que vemos Roger fazer em toda a série. Inclusive sendo nomeado. O Kamusai ou Aversão a Deus é perfeito no nome considerando que ele é um D. E os D são inimigos dos deuses. Mas o mais insano é que Roger praticamente estava brincando quando fez esse ataque para lá de insano. Oden voa por centenas de metros cuspindo sangue. Agora pensem por alguns segundos. Oden é um monstro não catalogado. Com 18 anos ele já havia se tornado um personagem que para os fãs era difícil fazer qualquer comparação em quesito de força. Ele participou da maior guerra de toda a série do One Piece. A revolta do Harim e saiu vivo. E aqui Roger o mandou voando com um movimento e um sorriso no rosto. Mesmo a cena contra o Barba Branca no episódio anterior. Não existe no mangá essa cena tá galera. Mas esse golpe e o desfecho com Roger sim existe. Roger é um monstro absoluto. Oden é totalmente surpreendido por esse golpe e nem mesmo entende o que foi que o atingiu. E quando volta para a batalha encontra a cena mais épica de toda a série de One Piece. Roger e Barba Branca por fim colidindo. Vou ser sincero para vocês eu nunca vi nada parecido. Eu vi Shanks e Barba Branca colidindo armas. Eu vi Big Mom e Kaido entrando em choque. Mas Roger e Barba Branca são tão insanos na questão de força. Que o Haki de ambos cria um campo gravitacional que simplesmente imperde que as armas se toquem. Basicamente eles estavam prestes a fazer nascer um buraco negro ali. Isso é só uma dica do que vem por aí nas evoluções de Haki galera. Luffy com o poder desse amplificado pelas suas engrenagens. O que ele poderia fazer e alcançar é simplesmente incrível. Uma cena para se rever para todos sempre. E confesso que revendo os detalhes desse encontro. Roger se mostrou completamente fora de curva. Barba Branca é muito forte. Mas ele tem uma fruta absurda. Mas Roger é apenas força de vontade e um Haki colossal. E para ser sincero, creio que é isto que veremos em Shanks o Ruivo quando ele decidir ficar sério. Roger nos dá um gostinho do que vem por aí. E toda a mítica que envolve ele o torna uma figura que sempre estará acima de todos os outros. Se lembrem como começa a série The One Piece. Com a icônica frase do homem que conseguiu tudo nesse mundo. Roger conseguiu o máximo que se pode alcançar em tudo. Riqueza, fama e poder. E é isso galera. Poxa, que episódio incrível. O duelo dessas duas feras é simplesmente fantástico. Eu adoro como Oda sutilmente coloca Roger fazendo coisas que não vimos nenhum outro personagem fazer. A intimidação. O alcance do seu Haki para fazer esses animais fugirem. É simplesmente fantástico. O choque da arma do Barba Branca com o Roger mostra que os dois são equiparáveis no quesito de força. Porém, Barba Branca tem os terremotos. Roger tem a sua força de vontade. É demais. Ainda mais quando o Roger diz que Sengoku e Garp também estão no par ali. Como personagens que poderiam fazer frente a ele. Eu simplesmente adorei e fiquei arrepiado. Espero que vocês tenham gostado também, inclusive desse vídeo. Se você gostou, deixa um like para você ver. Meus amigos, até os próximos. Valeu por assistirem. Fui.